Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou te mostrar o procedimento que eu estou fazendo em um retorno de garantia. Um serviço em uma máquina de gelo, onde o cliente, depois de eu fazer o serviço, o cliente informou que o equipamento estava fazendo a mesma coisa, estava desarmando. Então eu vou passar muitos detalhes que você com certeza não viu em nenhum lugar sobre a parte elétrica dessa máquina de gelo. E também vou mostrar a você a solução que eu coloquei para poder entender melhor o que está acontecendo no equipamento desse cliente. Então uma máquina de gelo, máquina de gelo escama, que depois de fazer o serviço, o cliente informou que continuava desarmando o disjuntor motor. O disjuntor motor desarmando de uma máquina de gelo. E veja só a solução que eu resolvi fazer para poder identificar o que possa estar acontecendo com o equipamento. Então uma solução inusitada. Eu tenho um multímetro da Testo em que eu monitoro tensão, corrente, potência do equipamento, porém via Bluetooth. Então eu pensei em instalar esse sistema lá, mas resolvi instalar um outro sistema. E aí já fica até como dica para você que é da refrigeração comercial, conhecer essa ferramenta pessoal. Tá bom? Que eu instalei aqui. Olha só que ferramenta eu instalei aqui. Deixa eu tirar aqui. E vou entrar agora e mostrar a você estar lá na máquina de gelo. Então eu estou na frente da casa do cliente. Olha só. E vou mostrar lá. Olha o preço do gelinho aqui. Olha o gelo. Olha o preço do gelo. Bom, vou entrar lá com vocês para mostrar todos os detalhes. Mas a solução que eu criei foi essa aqui. Você que quiser até dar uma olhada como é que está o sistema funcionando, vai poder dar uma olhada. Chegar lá no meu acesso e dar uma olhada. Olha só o que eu fiz. Eu instalei o mesmo sistema que eu uso para monitoramento de câmera frigorífica, só que instalei em uma máquina de gelo. Como assim, Viano? Eu queria entender o que estava acontecendo com o equipamento. E para isso eu preciso ter a visualização do equipamento. Eu não podia ficar ali no equipamento o tempo inteiro, monitorando o tempo todo corrente, tensão, potência, o tempo todo, para poder saber em que momento está desarmando. Então, o que eu fiz? Eu peguei o meu sistema de monitoramento de câmera frigorífica e instalei lá e vou mostrar a você como é que eu fiz isso. Então, para monitorar agora essa máquina de gelo, eu estou fazendo o seguinte. Eu estou pegando aqui no celular. Se você quiser dar uma olhada, vai poder dar uma olhada também. E se você quiser conhecer o sistema também. Vem aqui, GSIOT. G... Cadê G? G-S-I-O-T. Pesquisa no Google ou GSIOT.com.br Vou chegar lá na máquina de gelo, tá pessoal? Vou levar vocês até lá. G-S-I-O-T, cliquei aqui no site. Aqui, como eu já tenho o sistema, né? Então, eu vou vir em plataforma. Você pode ver demonstração. Pode clicar aqui e ver até o preço dos produtos. Tá bom? Mas vamos aqui na plataforma. Quero ver essa máquina de gelo aqui. Bom, vamos lá. Máquina de gelo. Eu instalei, essa aqui, câmara número 1. Na verdade, agora é a máquina de gelo. Então, esse meu sistema, eu instalei numa máquina de gelo. Vou clicar aqui, ó. Aqui eu tenho a temperatura. Que temperatura é essa? Como eu tinha o disjuntor desarmando, eu instalei o sensor de temperatura desse sistema no disjuntor. Olha só a temperatura no momento que está o disjuntor. Em cima dele, 40 graus. 40 graus no momento no disjuntor. Aqui está o gráfico, desde o momento que eu instalei. Instalei por volta de 11 e pouca. Tá, ó. Já chegou até 42 graus o disjuntor. Aqui, nesse ponto aqui, que seria um sensor de porta. Na verdade, eu instalei, estão vendo aqui? Eu instalei o contato, né? Que seria de porta. Eu instalei o contato num contato auxiliar do contator que faz o desgelo. Que quebra o gelo. Então, ó. Vou mostrar aqui, por exemplo. A cada período que o sensor... Deixa eu clicar somente em alguns. A cada período que o sensor vem aqui em cima. Esse tempo aqui, ó. Um. É o funcionamento para produzir gelo. Então, esse é o tempo da produção do gelo. Então, com isso, eu estou monitorando também o tempo de produção do gelo. Ele produz gelo daqui, quando o sensor fecha, até aqui. Quando o sensor abre, é o tempo de degelo. Então, aqui foi um degelo. Aqui foi outro degelo. O degelo aqui está demorando em torno de 1 minuto e 12. Foi o que eu configurei. Aqui entrou em degelo para quebrar o gelo e aqui saiu. E eu estou monitorando isso para quê? Para entender o que estava acontecendo com a máquina. Aqui é a potência que a máquina está consumindo no momento. Aqui, ó. O consumo. A máquina deu um alto consumo na hora que eu liguei a máquina. Porque a água estava quente. O compressor teve a maior carga térmica. E agora está tendo um consumo menor. Vamos ver mais aqui o que eu tenho. Corrente elétrica. No momento, a corrente elétrica da máquina de gelo está com 11.59. Mas, na hora de ligar, olha só onde chegou a corrente. Na hora que eu liguei o equipamento, a corrente chegou a quase 18A. É um compressor monofásico. Tá bom? Monofásico. Eu vou mostrar detalhes lá que você não viu no local algum. Compressor monofásico ligado a três fios. Ao invés de ser ligado com fase neutro, está sendo ligado com três fios. Eu vou mostrar os detalhes. Aqui está a corrente elétrica. A corrente agora está cada vez mais baixando. Por quê? Porque o equipamento agora está com a água bem geladinha. E outro detalhe é o seguinte. É a tensão elétrica. Tensão elétrica 213. Como esse equipamento está desarmando o disjuntor motor. Olha, eu tenho aqui no momento, nessa região desse cliente, uma tensão mínima. Já chegou a 203. Depois de que eu instalei até o momento, a maior tensão que já teve foi 215. Teve um momento 203. Isso agora no horário do almoço. O disjuntor, como eu mostrei a vocês, está com 40 graus. E não está quente aqui no Rio. 40,8 graus. Olha só o tempo, como é que está. Nublado. Tempo bastante nublado. E 40 graus, 41 graus praticamente, a temperatura do motor. Vou lá dentro agora. Vamos lá comigo lá dentro, na máquina de gelo. Ver como é que eu instalei esse sistema lá. Vou recolher o meu ferramental. Tá bom? No caso aqui, eu fiz a troca, aproveitei e fiz a troca do disjuntor motor. Que eu percebi que ele estava desarmando por superaquecimento. Vamos chegar lá agora. Vai estar um certo barulho lá. Máquina de gelo funcionando, mas vamos dar um pulo lá. Tampado o veículo. O cliente já me autorizou a entrar, já veio a máquina, tá? Lá na máquina de gelo. Além da máquina de gelo, que a gente tem câmera frigorífica. Onde armazena o gelo, certo? Chega lá. Outra câmera frigorífica ali, ó. Outra máquina de gelo grandona aqui. E essa é a máquina de gelo que estava dando retorno. Então, máquina de gelo escama. O gelo é produzido ali. Cai aqui dentro dessa caixa, para poder depois ser ensacado. E depois ir para a câmara. Aqui está a unidade condensadora. Tá bom? Unidade condensadora. E estava desarmando e juntou o motor. Primeira coisa que eu quero te mostrar é o seguinte. Muita gente acha que a tensão elétrica, né? É 220 em todas as bobinas. Deixa eu mostrar aqui o negócio. Aqui eu estou com os bornes do compressor abertos. Provavelmente você que é da refrigeração nunca tenha se atentado a isso, né? A tensão desse compressor é 220 volts, monofase. Como você pode ver, a corrente elétrica máxima dele é de 30 amperes. Aqui tem os bornes. Em cima é o comum. Onde está o azul é o comum. O marrom é o marcha. E onde está o cabo preto é o auxiliar, certo? A tensão entre o comum, o pino comum, e o marcha é a tensão nominal. Então, do azul para o marrom é a tensão nominal de 220 volts. Ou a tensão que estiver aqui no local. Agora, do comum para o auxiliar, pessoal, fiquem atentos, porque a tensão elétrica da bobina auxiliar não é nem sempre, tá? É a tensão da rede. Por isso, o capacitor. Vamos aqui ver qual é a tensão entre o pino comum e o pino auxiliar. Qual é a tensão elétrica? Para vocês verem só, tensão, coloquei aqui em tensão. Vou jogar agora o meu multímetro, as fronteiras. Pum, aqui. Eu tenho que me esforçar aqui para conseguir mostrar a vocês. Pronto. Deixa eu me esforçar aqui. Um está aqui. Peraí, deixa eu pedir ajuda aqui, pessoal. Um vai estar aqui, ó. Compostado aqui. Ó, no auxiliar, tá? E o outro, aqui, ó. No comum. Olha só. Um está auxiliar e o outro está no comum. Olha só qual é a tensão elétrica da bobina auxiliar. Trezentos e... Trinta... Trezentos e trinta e quatro volts. Estão vendo aqui, ó? Essa é a tensão elétrica em cima da bobina auxiliar, tá bom? Por isso, a importância de você pegar e instalar o capacitor com a tensão correta. Tá bom? Vou mostrar aqui o capacitor agora a vocês. Então, o capacitor não é somente microfarad. Deixa eu mostrar agora, ó. O capacitor está aqui dentro, tá? Mas esse capacitor aqui, ele é de... 290 e pouco a 350 volts, tá? Então, é o capacitor que está jogando essa tensão maior ali em cima do pino auxiliar. O capacitor de marcha, o capacitor permanente, tá bom? O capacitor está aqui dentro. Olha como é que eu instalei o sistema de monitoramento. Aqui está o disjuntor substituído, tá? O disjuntor motor que estava dando problema a isso aqui foi substituído. E aqui está o disjuntor que eu coloquei, tá? Esse disjuntor motor aqui, ok? Esse contator é o do compressor. Só que você lembra que eu mostrei ali? O compressor, ele é monofásico. Só que sai com 3 cabos. Quando você pegar um sistema monofásico a 3 cabos, pessoal, significa o seguinte. Um dos cabos é o comum, o cabo, o fio que vai para o comum. E os outros dois cabos, na verdade, é a mesma fase indo para o auxiliar e indo para o marcha. Tá? Ou vamos imaginar aí um sistema fase neutro, por exemplo. É como se a fase estivesse vindo por um cabo, indo até o pino comum. E o neutro, né? Sendo fase neutro, o neutro alimentando tanto o primeiro borne do contator quanto o segundo. Que nesse caso está vindo aqui da chave, ó. Estão vendo essa chave? Essa chave geral, esse primeiro pino aqui é a fase e as outras duas lá, ó, são o neutro, tá? Então como é que eu fiz? Eu peguei a minha caixa de controle, ó, do sistema da GS IoT que monitora o equipamento. Essa é a caixa de controle, tá? Peguei essa caixa, instalei o sensor de corrente aqui, ó, bem no cabo que vai para o comum, que é onde tem a corrente total do compressor em funcionamento, ó. Sensor de corrente. Tem que ser no pino que vai para o comum, se o compressor for monofásico. Eu peguei o sensor de temperatura, que no caso é um sensor de temperatura a três fios, que no caso é esse aqui, ó, preto, amarelo e vermelho. É o sensor de temperatura. Para poder monitorar esse sistema que está desarmando, instalei o sensor de temperatura bem aqui, ó, em cima do disjuntor, olha. Estão vendo aqui, ó, uma fita elastomérica? Eu estou com o sensor bem aqui, em cima do disjuntor, ó, ao cabo do sensor. Eu peguei o sensor de temperatura e coloquei em cima do disjuntor. Com isso, eu já verifiquei que o disjuntor está ficando com alta temperatura. Então, nesse cliente aqui, vai ser sugerido a instalação de um exaustor aqui no quadro elétrico. Se no momento que não está tão quente aqui, está chegando a quarenta e poucos graus aqui, ó, no disjuntor, e isso aqui é onde está o sensor, aqui na parte externa. Então, imagina dentro do disjuntor. Com certeza deve estar chegando aí acima de uns cinquenta graus, tá? Com o quadro parcialmente aberto. Na verdade, o quadro está fechado quando eu cheguei, né? Eu que abri. Então, eu vou solicitar a instalação de um exaustor de um lado e um ventilador do outro dentro desse quadro para poder melhorar a troca de calor aqui dentro do quadro. Com isso, não tendo o alto aquecimento aqui do disjuntor. No caso, o sensor de... Esse sensor aqui, os dois cabos brancos, né? Originalmente, a gente instala como sensor de porta, tá? Em uma câmera frigorífica. Quando eu instalo essa caixinha aqui de monitoramento, Esses dois cabos brancos, que é o sensor digital, normalmente, a gente está lá no sensor de porta de uma câmera. Eu não instalei no sensor da porta. Eu instalei para monitorar quando está entrando em degelo. Entrou em degelo agora. Eu instalei no contato auxiliar do contator. O contator acabou de ligar. Abriu agora esse contato. Porque esse contato aqui, ele é normalmente fechado. No degelo, entra esse contator aqui, que é o do batedor, quebrador de gelo. Quando esse contator liga, é porque entrou em degelo. O motor do batedor liga. Liga a solenoide de gás quente e liga esse contator, que é o quebrador de gelo. Quando o quebrador de gelo liga esse contator, Esse contato aqui, onde eu coloquei o cabo, que é o sinal digital, Ele abre esse contato. E aí no sistema de monitoramento, eu já sei que está em degelo. É um contato normalmente aberto. Quando o contator fecha, ele abre. Vamos ver. No momento ele está aberto. Na verdade está fechado agora. É um contato normalmente aberto. O contator está ligado, ele está fechado. Aí agora, quando o contator sair, vai abrir esse contato. Desligou o contator. E aí o sistema, o monitoramento, já apareceu lá no sistema pelo celular, Que abriu esse contato, que o degelo terminou. O degelo terminou da máquina. E agora, com esse sistema, eu consegui identificar. O que está acontecendo é alta temperatura em cima do disjuntor. E também queda de tensão no equipamento. Tá? Queda de tensão no equipamento. Então, queda de tensão e... Espera aí, show. Queda de tensão e alta temperatura no disjuntor. Está sendo a causa aqui de desarme do disjuntor motor do compressor. Então, esse é o disjuntor motor do compressor. É um compressor que tem uma corrente total máxima de 30 ampé. E na faixa de 18 ampé, a 20 ampé, ele já estava desarmando disjuntor. Quando, na verdade, não era para desarmar. Por quê? A corrente máxima do equipamento aqui, a corrente total máxima, é de 30 ampé. Deixa eu mostrar para vocês aqui, a corrente máxima do compressor. Olha aqui, ó. Corrente máxima, 30 ampé máxima. Corrente LR, que é a corrente de rotor bloqueada. 84 ampé na partida, a corrente de pico. E 30 ampé, a corrente máxima. Tá? Esse equipamento aqui, ele está com um disjuntor motor de 20 a 25 ampé no momento. Disjuntor motor. E eu coloquei um sistema de alarme, alarme, de 25 ampé, se houver alta corrente. Alta corrente, vai cair um alarme no meu celular, que o sistema chegou a 25 ampé. Mas não era para o disjuntor motor desarmar. O desarme desse disjuntor motor está sendo ocasionado pela baixa tensão. Com isso, está ocasionando uma alta corrente. E aliado ao superaquecimento do disjuntor e do quadro. Tá bom? Estão sendo essas causas. E eu só consegui descobrir isso através do sistema de monitoramento que eu coloquei aqui para monitorar o equipamento. E agora vai ficar o sistema monitorando o equipamento por um período. Depois eu retiro. Então é uma das ferramentas que eu estou utilizando aqui para ter garantia, tá? Dos meus serviços, tá bom? Então ferramentas como essa estão chegando aí para nos auxiliar. Ok? Fechar aqui o quadro. Fechando aqui o quadro elétrico. Espera aí pessoal. Vou responder algumas dúvidas aí, tá bom? Deixa eu só fechar esse quadro elétrico aqui. Responder algumas dúvidas. De vocês. Pronto. Quadro fechado. Para quem não conhece máquina de gelo, né? Ou para quem já conhece. Uma das coisas boas do equipamento da Calabria. Essa aqui é a máquina de gelo da Calabria. E você que trabalha com a refrigeração comercial, vejam só a solução que a Calabria criou para melhorar, ter maior rendimento do equipamento. Como vocês sabem, quem trabalha na área comercial, a gente tem que ter um bom sub-resfriamento para ter um melhor superaquecimento. Então, o que que acontece? Para melhorar o sub-resfriamento, fazer um sub-resfriamento adicional. O que que é? Retirar mais calor da linha de líquido. A Calabria desenvolveu um acumulador de sucção. Um acumulador de sucção. Aproveitando para fazer um sub-resfriamento adicional da linha de líquido. Com isso, tem maior eficiência do equipamento. Como assim, Diana? Vamos ver aqui. Ali é o tanque de líquido. Estão vendo? Aquela tubulação saindo em cima do tanque é a linha de líquido. A linha de líquido vem, sai do tanque, vem por esse tubo aqui, olha a linha de líquido lá. Vem a linha de líquido, vem aqui. Ao invés de ir direto para a solenoide e para a válvula de expansão, não. A linha de líquido vem, olha ela aqui, entra no tanque, que é o acumulador de sucção, olha. Ali é o acumulador de sucção. Então, esse acumulador de sucção foi desenvolvido pela Calabria para passar o tubo da linha de líquido pelo acumulador de sucção, melhorando o sub-resfriamento da linha de líquido. E aí, a linha de líquido aproveita e evapora qualquer vestígio de fluido refrigerante na condição de líquido no acumulador. Então, aproveita a temperatura da linha de líquido para evaporar possível quantidade de líquido que tenha se acumulado no acumulador de sucção, ajuda a evaporar. E esse líquido também, ou esse fluido refrigerante a baixa temperatura, já melhora o sub-resfriamento da linha de líquido. Então, a linha de líquido agora que passou pelo tanque de líquido, sai por aqui pelo tanque de líquido, já sub-resfriado, com sub-resfriamento adicional. Tá bom? É claro que tudo isso aqui com base em cálculos, em um projeto que demorou para poder providenciar uma peça dessa, um acumulador de sucção com essa finalidade também. Linha de líquido vem, passa pelo filtro da linha de líquido, passa pelo visor de líquido, vem até aqui, passa pela solenoide da linha de líquido, solenoide o mais próximo da válvula de expansão, que está ali dentro, esse tubo vermelho aqui é a linha de líquido, indo até a válvula de expansão que está lá dentro. Justamente para fazer o quê? Solenoide aqui mais próximo da válvula, para evitar o golpe de ariete. Para evitar que o refrigerante em líquido dê uma porrada na válvula de expansão, que está lá na frente. Está fechada aqui a tampa. Está lá na frente. E aqui a linha de sucção. Beleza? Então, quem tiver interesse, em aprender mais sobre refrigeração comercial, no meu perfil tem um link dos nossos treinamentos, está tanto online quanto presencial agora. Então, quem tiver interesse em aprender sobre refrigeração comercial, não esquece de dar uma olhada no link que fica no meu perfil. E aproveitando esse sistema de monitoramento aqui, ele vai estar dentro dos treinamentos presenciais que eu tenho. e vou começar a fazer a gravação do online também, do sistema de monitoramento, que é uma ferramenta que ajuda muito, tanto como ferramenta, como também ajuda muito a ser instalado nos sistemas dos clientes. Está bom? Agora vou aproveitar e responder algumas dúvidas, algumas perguntas aí do pessoal. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.